O que é o canal? É, deixar uma dica aqui para você, sempre que você for colocar piso nas suas casas, não, sempre compra o piso a mais, porque a gente coloca o piso, mas as vezes o piso vem a metragem correta, mas sempre você tem que deixar umas pedras de sobra, porque uma vez que o piso racha, uma pedra de piso racha, com o tempo, você queira trocar essa pedra, e aí se você não tiver guardado, você não vai achar, porque a cada dia, a cada ano, eles fazem um lançamento de piso, e aí quando você chega na loja, não encontra mais daquele piso, e você guardando, uma hora pode acontecer um caso desse, você já tem uma pedra para trocar, entendeu? Aqui mesmo, o cara tinha duas guardadas, e aí eu estou trocando essa pedra aí, mas já pensou se ele não tivesse, ele disse que olhou na loja tudo e não achou mais nesse piso, entendeu galera? Então, uma dica importante aí para vocês aí, essa aqui eu também vou ter que trocar, porque essa pedra aqui é diferente, entendeu? Então galera, uma dica importante aí para vocês aí, sempre quando for comprar o piso, comprar alguns metros a mais, deixar guardado, porque pode acontecer um caso desse aí, E aí você já está, já está garantido com as suas pedras de piso para repor, caso racha alguma, ou quebra, entendeu? Valeu galera? E aí quem gostou do vídeo aí, deixe seu salve, deixe seu like aí, e se inscreva no meu canal aí, eu sou a reforma, vamos juntos, salve o fomeiro!